E aí, galerinha! Beleza? Camarando mais uma vez! E é a seguinte, temos mais uma redublagem, quer dizer, temos duas redublagens Uma eu vou postar hoje, ou seja, pra gravar uma react, né? Uma eu vou postar hoje agora e a outra eu posto amanhã, essa aqui, que eu estou ouvindo, obviamente, pelo jeito que vocês estão vendo É a do Pabolo amanhã, eu posto a nova do Voiceman, que eu já estava cansado de ser gostoso pra caramba De redublagem, sim, mas em relação a nós vamos ver aqui a hora do Horses Conjambado Número 2, link do vídeo original aí embaixo na descrição 1, 2, 3 1, 2, 3 Nossa! Tá muito alto! E quando eu tô doido, eu não me encontro! Opa, 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 opa! Ei, tabacana, e aí? Ué, tabaquinha! Ah, Piatinha, você não é lan house? Mas eu tô doido pra botar uma hora! Ei, sinimasen, adecura sai! Ei! Aribaba! Ah! Espera aí! Espera aí, pera, pera, pera! What? É, meu, tá ficando doido, é? Febei essa bosta aí que espantou as donas! O que espantou as donas foi essa tua cara aí, ô, seu porco! Macho, tu respeita as caras, viu? Parece que é 99 reais! 99 reais? Por quê? Porque é quase sem pau! Vou te contar uma história muito grande! Era uma vez a minha pomba! Quer saber não? Caio sua boca! Sai dentro! Tem que adiviatagem aqui! E não me faça raiva hoje não que eu tô puto e liso! Saí com uma bichão depois de dizer que ela acabou com o meu salário! E a minha namorada que todo dia me pedia sem conto! Pra que ela quer? Sei lá, eu nunca dei! O quê? Esse balinho também! O namoro é o homem que manda, né? É o homem que manda presente, manda flores! Pensa, pai! Minho rei desgraçado, cadê meu carro? Hã? Meu carro, misera! Pai, não tem um carro, né? É... Eu peguei o carro pra ir acular! Acular é um cachorro bebendo água! É bem pertinho, irmão! Aí é pertinho? Então por que tu não foi a pé? Já que tu saiu, aproveito e trago uma saca de mito pra minha galinha chuparinha um ovo ou chuparinha um pinto? Chuparinha um ovo, né? Chuparinha o quê? Bicho rei lesado, viu? Quebra meu carro pra tu vir com meu laço com um carro de vasô na tuas costas? Ei, meu teu pai! Ele te batia muito? Toda minha vida meu pai me bateu só uma vez! As outras vezes foi tentativa de homicídio! Ei, mano, bora no cartório mais de uma manhã, bora! Pra quê? Pra eu passar teu cu pro meu nome! Mas eu te dou uma sabugada! Essas frescurinhas réas de rabo aí pra mim é falta de cachaça! Tu tá com um cara que nunca mais bebeu! Já tomou alguma coisa hoje? Já? Ainda não! Então vai tomar no cu! Então é isso, negadas! Se você gostou do vídeo, já sabe! Se inscreve no canal, dá o seu joinha! E siga lá no Instagram! Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal! E mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica! Veio, essa interpretação, essa forma de falar do Pabula é maravilhosa, mano! Tipo, ainda mais pra mim, que eu sou no destino, velho! Eu não posso não ter sotaque, posso não ter essa cara, posso ser branqueira desse jeito, mas eu sou nascido em Salvador, fui criado na Bahia dos meus 18 anos e só aí fui pra Brasília, tá? E velho, como é que aquela última piada? Obviamente previsível pra caralho, só que tem certas piadas que mesmo sendo previsíveis, se elas forem bem encaixadas com o timing certinho no momento certo, elas ficam boas! E é o caso do... Você já tomou algum? Verdade? Não! Então pode tomar algum... Ah, velho! E eu acho curioso que o Pabula consegue realmente colocar essa personalidade no destino dos personagens, nem à toa que tipo, eu sempre tive dificuldade, às vezes, pra conversar com pessoas um pouco mais velhas lá na Bahia, tipo, eles falam de um jeito um pouco embolado e rápido, porque às vezes eu não conseguia entender nem mesmo o meu avô, por exemplo, na época que ele ainda era vivo e tinha muita dificuldade pra entender, pra ouvir ele. E se eu não prestar atenção, se eu não ficar muito focado numa revelagem do Pabula, eu acabo perdendo uma palavra ou outra. Então é realmente... Ele tá realmente, tipo, conseguindo... Como é que eu posso falar? Não transportar, mas tipo... Ah, interpretar. Isso é muito poder de interpretação. Às vezes eu tenho um problema até de falar e tentar explicar o que tá se fazendo na minha cabeça porque eu sou uma pessoa de exatas e não tenho vocabulário tão longo assim, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau.